Nessa reunião na tenda do circo, que fica no pátio do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu, França, os pais, professores e alunos tentaram entender os motivos da suspensão das aulas. Viviane, de 9 anos, que faz balé, não conteve as lágrimas ao tomar conhecimento de que a escola de artes pode fechar as portas. Como é que você recebeu a notícia? Eu tô no grupo do balé, né? Aí eu vi que tinha uma foto do jornal que tava escrito que o balé ia fechar. Como é que você leu aqui? Você chegou a se emocionar na hora? Sim. Você tem medo do balé da escola aqui fechar? Sim. Você gosta muito daqui? Amo. Essa foi a reação dela? Sim, foi. Ela gosta muito daqui? Gosta. E faz por amor. Com dedicação mesmo. Na entrada da escola de artes, esse comunicado explica os motivos da suspensão das atividades. Mas esse aviso não foi suficiente para acalmar os alunos e pais de alunos. Fomos pego de surpresa, infelizmente. E como é que foi a reação da sua filha? Aí ela chorou, porque ela tá com medo de fechar a escola, porque ela ama fazer balé. Ela gosta muito do balé. E assim, a preocupação de vocês é o quê? É em fechar a escola mesmo, porque não só eu como ela, todos. É um grupo em geral que depende daqui. Ela já tem quatro anos que ela participa aqui. E o sacrifício que ela faz é grande, né? Conta pra gente como é que é a sua rotina pra ela chegar aqui três vezes por semana. Eu moro saída pra Guapó, no Jardim Botânico. Ela levanta quatro e meia da manhã. Arrumo ela, tomo café da manhã, pego três ônibus pra me chegar aqui. Ou seja, é um sacrifício pra ela fazer o curso. Isso, pra ela fazer o curso. E ela ama fazer balé. E se fechar isso aqui? Eu ia chorar muito, porque eu amo essa escola. Você gosta muito de vir pra cá fazer o balé? Gosto. E o medo é que a escola possa ser fechada? Sim. Você não quer isso? Não. E assim, por parte da direção da escola, houve algum comunicado para os pais ou não? Não, até o apresado momento eles só colocaram um aviso, né? Aí vai depender da assembleia que eles vão fazer pra dar a comunicação aos pais. Nem os professores sabem ao certo os detalhes da suspensão das aulas. Eu tô realmente buscando entender todas as questões e todas as vertentes possíveis pra tomar as melhores decisões. Cerca de 90% aqui da instituição está nessa situação de ter... que foi exonerado do estado em 15 de agosto e com a promessa, né? De ser recontratado por essa empresa terceirizada pra estar continuando as atividades do semestre aqui. E uma vez que o Ministério Público barrou a instalação da empresa aqui, não conseguimos e não podemos continuar trabalhando na situação. Enquanto professores e os pais discutiam a suspensão das aulas, esse grupo de alunas do balé se distraía fazendo o que mais gosta. A notícia da suspensão das aulas foi dada na tarde desta quinta-feira, quando chegou a ordem judicial. Foi um choque, porque nós não esperávamos que tava tendo aula normal e de repente as crianças começaram a sair, eles falaram que tinham que ir embora, porque senão ia ter uma multa de 10 mil reais por dia. As aulas foram interrompidas? Foram interrompidas. E você foi surpreendida com o seu filho lá do lado de fora? Isso, porque ele me ligou e falou, mamãe, não tem mais aula, e eles falaram pra gente sair da sala e eu tô aqui sozinha. Aí eu tive que ligar pro meu esposo, ele saiu mais cedo do serviço, pra poder passar aqui e pegar ele. A escola de artes existe há mais de 50 anos. Até 2002 era a escola de artes Veiga Vale. A partir daí virou o Instituto Tecnológico Brasileu França. Hoje são quase 5 mil alunos que participam dos 180 cursos oferecidos nas áreas de teatro, música, dança, escola de circo, né? E até então, trabalhavam aqui cerca de 250 funcionários. 10% são efetivos, ou seja, concursados do Estado. Os demais eram comissionados. Só que a partir do mês de junho, uma OS, uma organização social, assumiu esses contratos. E foi justamente esses contratos que foram questionados pelo Ministério Público. O Ministério Público recorreu à Justiça e a Justiça determinou a suspensão do contrato do Estado com essa OS. Eu vou conversar aqui com a Lóide Magalhães, ela que é diretora aqui da escola do Instituto Tecnológico, que vai contar pra gente o que de fato realmente vai acontecer a partir de agora. já que os pais estão apreensivos, os alunos estão apreensivos e a escola, na verdade, não foi interditada. O negócio é que suspenderam o contrato da OS e aí não tem funcionário. Exatamente. A suspensão é dos contratos com a OS, não é interdição da escola. Pra você ter uma ideia da importância dessa escola de artes, alunos que já passaram por aqui, hoje estão espalhados no mundo inteiro. Tenta contar para o nosso telespectador qual a importância dessa escola. Olha, essa escola hoje, ela é, digamos que é uma das maiores escolas, é uma escola de referência nacional, ela é uma escola que forma artistas dos mais altos gabaritos. Então, nós temos artistas dançarinos no mundo inteiro, nas maiores companhias do mundo. Na Rússia, por exemplo, que é a maior companhia de balé do mundo. Nós temos músicos nas maiores orquestras brasileiras. Nossa orquestra foi a única orquestra brasileira a tocar num solo chinês. Então, a grandeza dessa escola é muito grande. Nós queremos formar profissionais, queremos valorizar a arte, nós queremos que esses profissionais sejam empreendedores da arte, e queremos divulgar a cultura, porque a cultura salva. A arte salva o ser humano. E nós acreditamos nisso. No pedido de suspensão do contrato com a OSCGcom, o Ministério Público alegou que a organização social não teria comprovado a qualificação dos professores para trabalhar na escola de artes. Diante do impasse, a diretora do Centro de Artes tranquiliza os alunos e pais de alunos. Bom, o que eu posso tranquilizá-los é dizendo que o Estado está preparando contratos emergenciais para os professores, não só os professores, mas para todo o quadro administrativo, e eles nos deram mais ou menos até semana que vem que isso já esteja resolvido, que as aulas voltam a ser normalizadas, e que os pais nos acompanhem nas redes sociais, porque nós vamos colocar os professores que ainda estão trabalhando como efetivos.